Olá, aqui vos falo Ido e bem-vindo ao último jogo da série e saga Menagerie. Lembrando que essa é uma série que pode possuir uma série de gatilhos e assuntos pesados que podem não agradar a todos os poucos. Hoje temos o Menagerie Archive, que segundo eu que não é exatamente o Menagerie 3, mas está dentro aí do mesmo universo e acontecimentos. Dessa vez nós temos rankings, e o meu me permitiu ser selecionada pelo Dr. Moni a trabalhar nos arquivos. Mas não é só isso, eu decido quem recebe dinheiro nos rankings abaixo de mim ou não. Como eu posso decidir com isso o meu futuro e de outras pessoas, nós vamos descobrir. Em especial, Menagerie Archive tem um vídeo bônus com uma série de diferentes coisas que podem acontecer com relação a diferentes decisões que eu tomar e também vários finais que o jogo possui. É só ficar ligado aí no próximo vídeo. Na descrição vocês encontram a playlist da série e minhas informações do jogo e do desenvolvedor. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Menagerie Archive, eu estava dando uma olhadinha, ele não é um Menagerie 3, propriamente dito, não é uma continuação da história. Mas parece que no final das contas passa no mesmo universo, né? Esse jogo aqui, ele tem acho que uns 7 finais. Eu talvez não faça, geralmente vocês sabem que eu faço, eu costumo fazer todos os finais, esse tipo de coisa. Mas parece que cada final ele é bem demorado de pegar e bem complicado de pegar. Eu não vi exatamente como pega, geralmente o que procuro eu tento fazer sozinha. Mas vamos ver, vai depender aí do ânimo aí. Eu sempre falo que eu fico desanimada de fazer essas coisas e eu sempre faço. Esse game não tem salvamento de progresso, né? Como os outros. Então você deve jogar todos de uma vez. Demora cerca de 45 minutos pra completar, certo? Eu acho que eu posso viver com isso. Vamos lá? Ah, ok. Tem que ligar no... Eu acho que eu posso ir com isso. Doutor Money... Serviço automático instrucional Doutor Money. Então a gente tá trabalhando pro Doutor Money agora. Bom, a gente sempre trabalha pro Doutor Money de alguma maneira, né? Então... Olha só, tudo bonitinho agora pro Doutor Money. Do escritório do Doutor Money. Bom dia. Esse é uma mensagem automática do seu amigo ajudador, Doutor Money. É, bem-vindo... Agora você não pega cada carta, né? Eu tenho mais de uma. Bem-vindo ao seu novo trabalho como uma engrenagem na máquina. Uma engrenagem da máquina que é a fantástico sistema de arquivos do Doutor Money. Essas cartas irão ensinar você a... Como é que a coisa funciona? Você deve receberá uma entrega desses arquivos. É o seu dever... É... Pegar cada arquivo e... Distribuí-los nas estantes em frente a você. Você deve organizá-los de forma sistemática, no entanto. Ninguém gosta de uma bagunça. Estúpido. Stuart Chambers. Stuart Chambers. A, B, C, D, E. F, H, 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 I, J, K, L. Não dá pra botar... TODOS. Three, Chavez... Ah, esses são arquivos de pessoas! foi Luke Lambert Beth Jensen Cheri Francis CD, G, H e J Hã? Ixi Não sei o que eu estou fazendo Ah, ok Droga Como é que eu apago Eu não sei o que eu estou escrevendo ali Como é que eu apago Ah 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 Ah, velho, vou botar mais ou menos assim Depois eu troco Se tiver, se fizer falta Os arquivos Ah Ah, vou ter que achar depois ainda Putz, grila Ah Ah É, trabalho incrível Temos outra caixa para você, lembre-se Ordene A organização seu melhor amigo aqui De fato Nós Nós iremos te mandar mais duas caixas Esses arquivos são a sua vida agora Nós Provinciamos a você Dois Dois papezinhos para você colocar Sabe, escrever alguma coisa É, que vai te ajudar a Com o seu sistema de escolha Apenas ponha Na estante da sua escolha E use o marco para escrever Para escrever ou apagá-los Como é que será que eu apago Não poderia ser mais fácil Como é que será que eu apago Ah O botão direito Ok Por enquanto vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P O, P, Q O, P, Q A, N, O, P, Q R, S, T, U, W, X, Y, Z Tá Vai ser mais ou menos isso aí Agora sim Ok Peraí Sérgio Black Sérgio Black Sérgio Black Hã? Requisitos para uma entidade superior no ranking de 69? Jacob Adkins O que? É, Dr. Money Por favor Desenho de extensão para sua esquerda Parece que você recebeu um pedido de uma entidade superior Talvez a entidade não seja entidade, entidade, né? Imagino que seja só, sei lá, alguém superior É, não desaponte Mas você deve sempre estar pronto para preencher qualquer um dos desejos das suas entidades superiores Você será recompensado baseado na velocidade de processamento dos pedidos Ai meu Deus, tem isso? Não, é, não, é, não demore Seja eficiente O que eles querem O que eles querem? Jacob Antkin A, B, C, D, F, G, H, I, J Ok É, muito bem É, processando esses pedidos Você conseguiu o seu um dinheiro Parabéns Aonde que tá meu um dinheiro? Ah, aqui vai outro pedido, lembre-se Esses... Esses pedidos sempre virão De entidades maiores do que você Se você... Não é você Se você é... É requerido por lei Para seguir as suas ordens agora Mantenha em mente também Que você precisa ser rápido No processo desses pedidos É... Falhas repetidas Respondem em tempo Resultarão É... Em você não ganhar dinheiro Crista B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, K É... Ahn... A avioseg de você... Processa esses requerimentos É imperativo Para... A suavidade Do fluxo de trabalho É... E por isso que nós temos um timer acompanhando para sua conveniência. Se você preencher o requisito antes do ponteiro completar uma rotação, você irá ganhar um dinheiro pela velocidade adequada. Se o tempo acabar, você não irá ganhar nada. E mais uma coisa, nunca recuse de completar uma tarefa de uma identidade superior. Apenas essa tragação, entrará a imediata demissão do seu emprego. Claro. E aí, Jetson? Estávamos falando mal de você. Vamos, não, Jetson. Enfim, depois eu falo disso. É claro, você não precisa se preocupar com isso enquanto você processar o requerimento de forma suave, eu acho, e aceitar. Ah, Mark. Ok. Stuart. Tem mais uma cartinha, não. Nossa, isso lembra bastante, Paper, please. Esplêndido. Isso é como os arquivos devem ser. Agora você está sendo considerado pronto para qualquer pedido que você receber. Eu desejo você a melhor... Ah, boa sorte. Dr. Money, serviço automatizado. Ok. Ah, Sérgio Black. Dyson. Jack Baker. CDF, GH, I, J. Ivan. Meu Deus, você ainda quer que eu leia a carta. Essa é uma mensagem automática. Seu amigo ajudou o Dr. Money. Cidadão, você... Sistema de arquivos do Dr. Money. Parabéns. Como você sabe, isso... É uma grande posição, eu acho. E vital que você entenda o quão sortoso você é. Parece muito Paper, please. Você tá... O Paper, please, ele é uma ditadura. E você é um cidadão qualquer designado para trabalhar para eles. E é isso. Sobre extrema pressão e dificuldade. Para ter certeza que... O que você entenda o quão isso é incrível. Nós iremos... Nós estamos na logia da justiça. Nós precisamos de uma nova maneira de distribuir dinheiro entre os nossos cidadãos. Como nós recebemos bastante reclamações sobre a falta de dinheiro de individuais no ranking 81 e abaixo. Ah, e tem ranking também. Agora eu entendi o lance do ranking. A Linz que tava falando. Ah, e agora... A respostar a distribuição pra você. Pra resumir, você... Consegue dinheiro da gente e distribui isso através de cidadãos não empregados de um ranking similar. Eu espero que você reconheça isso como uma oportunidade que é. Ah, nós iremos... Você irá em breve receber a sua primeira mensagem como um cidadão. De lembrete de um cidadão... Um outro cidadão. Eles não são confiáveis. Eles mentem. Ah, tá falando lá. Em breve você irá receber a mensagem de um cidadão. Lembre-se. É... Ah... Elas não devem ser... Elas não são confiáveis. Elas são mentiras. Elas podem te enganar. A única razão que eles estão levando até você é porque eles querem dinheiro. Nunca se esqueça disso. Não considere eles seus amigos. Ok? Ah, Drill... Drill Muffet. Molins. Ah, já. C. Vamos ver. Harvey Keller. Posso ler as cartas com tranquilidade, né? Olá, senhor ou senhora. Eu não tenho certeza... O que dizer sobre a situação. Meu nome é Harvey Keller. Eu recebi a mensagem do Dr. Moni dizendo que você... Dizendo que eu deveria enviar uma carta pra você. Essa mensagem disse que você era a pessoa com quem... Eu supostamente ganharia money. Eu ganharia money. Eles podem mentir realmente? Dizendo que você era a pessoa com quem eu era suposto receber dinheiro. E outros cidadãs de ranking similar. Eu estou no ranking 88. Se isso importa pra você. Eu assumo que você deve ser o mais alto. Eu assumo que a razão... Que você é o cara que decide quem dá dinheiro. Eu não posso dizer o que eu acho essa situação particularmente confortável. Minha sugestão pra você é dividir o dinheiro igualmente entre a gente. Rebeca. Mas o que isso quer dizer? Ei. Eu ouvi que você... Que eu deveria dizer pra você por que eu deveria receber mais dinheiro do que duas outras pessoas. No entanto, eu não sei como fazer isso. Eu não sei o que dizer. Continue chambras. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que eu mando. Orc sleeping. Ah, aqui eu estou vendo o meu horário de trabalho. Eu estou no trabalho agora. Pagamento. Dormir, trabalhar. Dormir, trabalhar. Dormir, trabalhar. Pagamento. Claire. Olá. Você é o cara que está dando dinheiro agora. Você realmente... Acha que eu fico bem com isso? Eu costumava receber oito dinheiros todo dia. A propósito. E desde que você... E desde que você é o único que pode me pagar a cada três dias, isso deveria ser 24 dinheiros. Eu estou no ranking 83. Então, eu realmente deveria ser permitido receber o meu pagamento apropriado. Haveram consequências se eu não ver o meu dinheiro no final do dia. Isso. Cris e pena... Cris e pena... Cris e pena... Cris e pena... Essa é uma mensagem automática para seu amigo e ajudador, Dr. Money. Bem, parece que nós citamos que todos os três... Que todos os três cidadãos designados contactaram você. Um falou que um me ameaçou. O outro falou que teria que me dar razões para receber mais dinheiro que os outros dois. Só que ela não sabe o que dizer. E o outro disse... Foi o quê? A outra, primeiro, eu não lembro mais. Lembre-se. Todos eles precisam de cinco dinheiros por dia. Ah, ela falou que recebia oito. Para comida e bebida. Então, quinze dinheiros a cada três dias. Se a sua decisão, no entanto... É a sua decisão, no entanto, se eles merecem isso. No entanto, decida de forma justa. É, de forma... É, sábia. A Claire de novo. Então é a Claire... Ah, eu esqueci o nome. Estou esperando. A Claire também. Sarah Ballad. E uma... E uma benção. Essa é uma mensagem automática do seu amigo jogador Dr. Money. Ajudador Dr. Money. Parece que você está quase chegando no final do seu primeiro dia de trabalho. Tenha a certeza de terminar todos os seus pedidos antes do fim do dia. Ou você não será recompensado por qualquer... É... Pedido depois disso, depois do fim do dia. Qualquer pedido que estiver perdendo será considerado uma negação para o próximo dia. Isso, claro. É, para ter certeza de um... De um trabalho... Um fluxo de trabalho apropriado para você e seus... Amigos cidadãos. É... É... No final do dia, você será capaz de escolher quem pode usar o seu dinheiro. Claro. Você previamente tinha 31 dinheiros que podem ser usados também. Olha, tem um fundo extra. Chate... Chate Francis. O... Áudio acabando. O... Ah, Rebeca Você não sabe o que dizer Sabe, eu sei Eu estou enviando essa Essa casa super tarde, mas eu realmente Não tenho certeza O que fazer aqui Eu estou feliz com qualquer quantidade Que você me dê, realmente Apenas tente ser justo com os outros Eu não sei Não se esqueça de você também Você precisa de dinheiro também Pelo menos eu acho que você precisa De qualquer forma, obrigado por essa casa Rebeca, ok, a Rebeca é a mais de boa A Claire está me ameaçando A Claire pode estar me ameaçando porque ela pode estar em uma situação mais desesperada Dinheiros 13 Pedidos falhos Zero Ah, eu posso comprar Também melhorias Uff Tá Ah, eu tenho Vamos distribuir 5 Não é o que esse Rabin me falou Rebeca Rebeca, eu vou dar Eu disse que precisa de um pouco menos Vou dar 3 E pra ela eu vou dar 5 também Dá 4 pra Rebeca Não vê as melhores É Suplemento adicional do Dr. Money Coma isso Pra não morrer rápido Se você não comer Você irá perder controle Sobre o seu trabalho Caramba, mas que caro Dois cartõezinhos Para eu marcar adicionais É, o Dr. Money Ganha dinheiro Com a Disposição do sistema Arquivos coloridos O Dr. Money Acho que ela vai mudar A cor dos arquivos Da pasta dos arquivos Dessa galera Sistema Que dá pra você comprar Teste de saúde E dá pra você comprar Desculpa se você está indo bem Como qualquer um É música pra manter O seu espírito Pra cima São 3 dias, né Vou comprar Comida E vou comprar Leibos E rezar Você Você tem permissão Pra trabalhar durante a noite Quando você estiver pronto Perte espaço Para ir para a cama Ah, então eu posso Trabalhar durante a noite Também Jack Baker Jusfer Gusson Não, não é não Não é essa pessoa não Essa pessoa aqui Stephanie Carlson Megan J K L J J Aaaaaah Eric Morris Ahn A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, T, W, X, Omega, E, F, G, H, E, F, G, 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 E, F, G Caramba, era para ter dado dinheiro de três dias? Como assim? Ah, entendi o que você quer dizer. Quatro de dinheiro, isso não é o suficiente para comer. Ah, agora eu entendi. Ela tem que ser para três dias. Eu não sei que situação você está, mas nós precisamos não ser capaz de comer. Obrigado de qualquer forma. Obrigado pelo ciclo de dinheiro. Eu estou de alguma forma surpresa que você está me dando uma parte que legalmente pertence a você. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão sofrer nas mãos desse novo sistema de distribuição de dinheiro. E alguns provavelmente irão subir sobre outros puramente ignorando suas necessidades. Sim, obrigada, sinceramente. Cinco de dinheiro. Eu não fui claro o suficiente ontem. Vinte e quatro de dinheiro. Ah, agora eu não estou tentando essa. Quer dizer, era para ter distribuído para três dias. Eu distribuí só para um dia, tem razão. Às vezes eu vou vinte e quatro. Eu não irei permitir isso. Você acha que eu irei voltar a sentir fome só porque você não deu o que eu queria? Isso não irá acontecer. Você irá pagar por isso. Caraca, não pegou. Eu escrevi uma reclamação formal que irá ser enviada para o próprio Dr. Money. Eu sei que ele não irá simplesmente ficar parado quando um cidadão de Rank 3 que merece estar sendo roubado a sua vida. Suas coisas de vida, né? Sua... Seu ganha por. Eu disse alguma coisa errada, eu estou confusa. Eu não recebi muito dinheiro do governante, mas eu realmente não acho que seria tão ruim. Eles morrem, né? Eu imagino. Eu não esperaria muito, mas, honestamente, o que eu poderia consertar isso? Eu já não me sentia bem antes. Ah, desculpa. Eu entendi errado. Caraca, eu entendi errado. Eu estou seriamente assustada. Como eles podem deixar isso acontecer? Eu entendi errado. Aline Milley Luke Lambert Harriet Dixon John Fruch Bill Lewis Sibley Harvey Kelly O que você supõe que você não pode responder essas cartas? É caso que o Dr. Mano está preocupado com a rebelião Pode vir Tiver muita comunicação Quando a comunicação de rankings mais baixos é permitida Por causa disso Por causa disso Eu acho que Porque se for isso Eu acho que é muito efetivo Todo esse sistema é estranho Mas É Por alguma forma É um movimento esperto Dele É fazer com que as pessoas Fiquem uns contra os outros Ou talvez Mas Ele não gosta de receber reclamações Rebeca Putz Lá de novo Sem dizer Você não tem mais dinheiro Para Para mandar Eu não Eu não sei o que fazer Eu estou me sentindo doendo Eu acho que eu preciso de um doutor Eu nem preciso Eu nem sequer consigo comprar comida Eu sei que Eu sei que você só pode Dividir a cada três dias Mas Você não pode fazer uma sessão dessa vez Eu não sei o que fazer Eu estou com tanto medo de tudo isso Você não pode simplesmente Me deixar assim Uma pessoa tão fraca Eu não sei o que está acontecendo Por favor, por favor Me ajude com isso Como que eu posso devia pagar? Não sei como que eu poderia pagar F, G, H, I, J, K Não posso Não posso Dar dinheiro para ela Eu não tinha me dado conta Pois foi muito vacilo meu Eu não tinha me dado conta disso Ai Quanto tempo que essa comida dura? Não sei como que isso funciona Eu tenho que comer comida todo dia? Acho que sim, né? Tá, vamos Ah, estou vendo o que acontece Se eu não comer A, B, C, D Ah Ah, não posso ver Ah Alfredo Black Eu estou morrendo de fome A, B, C, D E não, não fingir que você Que você não sabe Que o Doutor Mone vai fazer você nos pagar Se eu não tiver dinheiro até amanhã Terá consequências bem terríveis Rebeca Ai, eu realmente não me sinto bem Eu não tenho certeza se eu ficaria Me sentir bem Ou sem sorte Pelo quantidade de dinheiro que eu recebi Da minha perspectiva Eu realmente não 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 é bom para os tempos que virão Eu deveria pedir mais Você tem mais para dar? Não tem Não adianta muito ficar falando sobre isso Nós dois Precisamos de um pouquinho mais E tudo que É E tudo que importa é a sua decisão Ah, eu acho que vou ver o que acontece Cidadão Ah Nós somos a Trindade da Justiça Ah, não Nós aqui somos a Trindade Acho que é isso Nós somos a Trindade da Justiça Que? Ué Nós onde estamos na Trindade da Justiça? Eu não sei Finalmente desenvolvemos Um O peso do detenimento Uma Wackball Disponível para a compra Começando hoje Nós Temos que falar a você Que um dos seus patrões Rebeca Rebeca Trilholman Morreu Meu Deus do céu Eu não tinha me dado Quanto que eu tinha que ter dado dinheiro Em três dias Para três Meu Deus Eu vacilei muito com isso É verdade Eu tinha que pagar três dias Desculpa, caraca, Rebeca Eu sinto muito Parece que um dos seus patrões morreu Ele será reposto em breve Nossos condolences Quê? Sabe? É um pouco libertador Sentir que alguém está lendo isso Mesmo que você não possa responder Eu acho Eu não acho que é como se você Não existisse Isso é apenas um esquema do Dr. Money Mas eu estou Estou inclinado a ignorar essa possibilidade Eu nunca fui capaz Eu nunca pude Tive a possibilidade de dividir meus pensamentos com alguém Dessa maneira E eu não posso Deixar de me sentir como se E Utilizasse isso De alguma Coisa que não seja falar de dinheiro Não é como se a vida dos Do pessoal de um ranking mais alto Mas eu irei sentir gosto Eu espero que você não se importe Você sabe? Eu encontrei o Dr. Money em pessoa uma vez Quando ele era uma criança Ele até mesmo falou comigo Quando eu era uma criança Eu não queria esquecer suas palavras Criança, você é exatamente o que o mundo precisa Talvez se você suceder Se você tiver sucesso em subir os rankings E se tornar importante Eu irei te cumprimentar novamente E nós iremos te mandar no mundo juntos Isso foi há 14 anos E você quer saber? E não tem dúvida que ele se lembra de mim Eu tenho certeza De que ele está É... Está olhando por mim É... Vigiendo meu progresso Caramba, é muito doido essa Ou como ela se sente, sabe? A ameaça O que eu falei A ameaça dela provavelmente foi por causa Da... 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 Do desespero dela, né? E o que ela está falando Talvez... Eu acho que ela legitimamente acredita Que o Dr. Money se lembra dela E que... Ou talvez que isso possa nunca ter acontecido O que ela está falando É... A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... O... E... R... S... U... W... X... Eu botei errado Aqui é U... W... X... Não sei... Estou esquecendo de alguma letra Ah... Não fica... Não fica... Eu não ficarei... É... De boa Enquanto você Me... Me... Me rebaixa dessa maneira Eu sou exatamente o que esse mundo precisa Ah... Merda Meu Deus do céu A foto está indo um dia ainda Eu imagino como os arquivos são É... Eu apenas fui permitido me mudar pra cá recentemente A... B... C... D... F... G... H... I... M... O... M... O... J... K... L... M... N... O... P... O... O... R... T... O... 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 Caraca, que merda. Eu apenas fui recentemente Eu apenas recentemente tive permissão De me mudar pra cá E eu não sou mais obrigada A trabalhar pra comer ainda mais Eu acho que esse é um rank Que escolhe A sua situação. A única diferença É que você é permitido escolher Em quem você Distribui o dinheiro. Claro Eu tenho que fazer o mesmo Mas menos só Por causa que eu preciso comer primeiro E acima de tudo Eu estou pensando Se provavelmente Se você vive Se você vive num quarto como eu Antes desse pensamento Você deve ter vivido por aí Por algum tempo se o seu rank é Forte o suficiente para conseguir esse trabalho E não pode dizer que eu não estou com um pouco de inveja Oh, realmente? Ai Ai É, 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 é É, 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 é É, 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 é K, L, M, N, O, P, E, R, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Esses últimos aqui, vou botar aqui. Então, hoje é o dia 1 de novo. Você tem que escolher quem consiga o dinheiro nos últimos 3 dias. Eu estou esperando que você seja justo. Eu não como há 2 dias, provavelmente não sou o único. Nós não vamos conseguir aguentar por tanto tempo. É, a outra não aguenta nenhum, nenhum... Não aguentou uma semana, 3 dias, né? O Doutor Mãe deseja parabenizar por você... É, por ser um trabalhador do arquivo tão inteligente. Ok. Teodoro, Teodoro. Ah, mano. Você está brincando, né? Já é novo, mano. Eu estou doente. Minhas mãos não param de temer. Isso é realmente irritante. É bom... É uma coisa boa eu ter essa máquina de escrever. É. Ele ainda não respondeu. Por que que está demorando tanto? Eu levei uma carta 2 dias atrás. E esse é o último dia também. Eu posso trabalhar à noite, né? Porque simplesmente não dá, velho. Ai, caramba. Muito, Rebeca. Tá, então tem que precisar de dinheiro para 3 dias. Não sei mais o que fazer, velho. Vai ser isso. Isso aqui seria o quê? É, imagino que seja final. Não sei se é... Eu imagino que seja um final esse, né? De você deixar todo mundo morrer. E tal. Mas eu estou só jogando normalmente. Entendeu? Eu não estou tentando fazer nada. O que é isso aqui mesmo? Nem posso comprar. Então vai ser isso. Arma. Por favor, faça. Tem uma decisão correta. Decida correto. Direito com a sua decisão de dinheiro hoje. Certo, eu entendi. Você queria me ensinar uma lição. É que eu realmente, realmente precisava do dinheiro. Eu não como há 2 dias. Eu estou com tanta fome. E sim, eu entendi. Obrigado por abrir meus olhos. Por favor, agora me dê meu dinheiro. Ai, vamos lá. Fora, fora. Você não aprende, não é? Eu matei a Rebeca. Você não tinha me dado conta. Apenas só porque você me deu um pouquinho a mais. Não significa que isso é nem um pouco melhor. Como assim? Eu te dei pra cá. Ela deu o que eu podia, minha amiga. Eu ainda assim não ferei. Vai de comer todos os dias. Não tenho dúvidas que o doutor virá. Então, você irá pagar por isso. Então, você irá pagar por isso. Isso será o suficiente pra mim não ter alimentado por 2 dias dessa vez. Muito obrigado. Eu não tava esperando. Eu suponho que as coisas ficarão um pouco horráveis, um pouco mais tranquilo. Não tenho mais nada pra dizer pra você. Nós dois sabemos que não importa. Que é apenas uma questão de tempo até o doutor Manny vir até você. Isso é só... Cidadãs. Eu tenho trabalhado muito pra desenvolver um cobertor com o máximo de conforto para o seu trabalho. Cara, pior que se tem uma bola e um cobertor, né? Eu poderia ser egoísta e ganhar dinheiro com essas coisas. Porque só eu ganharia. Entendeu? São coisas, assim, supérfluas, né? Vamos dizer assim. Que são só pra eu gastar dinheiro que só saem pra mim. No final das contas, né? E... Eu poderia gastar dinheiro com essas coisas. Né? Conforto para o seu ambiente de trabalho. Disponível para compra começando a partir de hoje. Mário. Mário! Ah, não. Eu li errado. Ah, velho. Eu admito que eu estou preocupada de ser capaz de viver com tanto dinheiro que eu estou recebendo. Eu realmente não me sinto bem. Eu duvido... Que será muito melhor se eu continuar falando sobre isso. No entanto, esse cara é bem intimista, caraca. Então, eu irei tentar manter isso fora da minha cabeça por enquanto. Qualquer coisa é mais divertida do que falar sobre isso. Melody Smith. Ah, Tiffany Fox. Diana Banks. Ah, eu matei a Rebeca, eu sei. Mas eu não tinha me dado conta que eu tinha que ter para três dias e eu botei para um só. Entendeu? Ai, que droga. Ok. Eu realmente, seriamente, não me sinto bem. Eu estou tossindo sangue e eu não posso ignorar isso. Como é que eu faço para dar... Acho que... Saúde, eu teria que dar pagamento, né? Putz, o cara também... Ah, vai rodar. Droga. O que? O que? Não posso dar para nada. Seus últimos labels. Eu não sei se eu pagar isso aqui. Nem para um você deu. Sim. É porque ela falou que ela precisava um pouquinho menos. Por isso que eu não dei nem para um. Será que... Ah, se dane. Não sei o que vai ser isso. Ué, eu não comi. Ah, droga. Esqueci de comer. E aqui. Tá, preciso organizar esses 300 arquivos. Dr. Money Arfalted. Você fez outras dificuldades sobre o seu futuro? Sim. Você fez... Eu acho que é... As suas doenças... Pode ser psicomágicas? No... Eu achei que eu poderia comprar isso para o cara também, mas... Que merda, velho. Ai. É... Tem muitas coisas sobre você que você gostou de mudar? Sim. Ah, os seus... Os seus fracassos passados ainda são um problema para você? Sim. No... Que merda, velho. Que perda de tempo. Debra. Salvatore Call. Será que é o Salvatore? Cristina Baker. Barker. Por que eu não... Larry Dol... Ah, fodeu. Caralho. Não consigo... Acho que estão me sacanendo. Tinha uma desse aí que não tinha. Turmone e resultados. Tudo tá bem. Não dá para ler essa porcaria dessa letra, velho. Desistência. Ah, meu Deus. Amigo. Essa é a resistência falando. Kenny, obrigada pelo sub. Muito obrigada mesmo, mesmo. Desculpa, gente. Esse jogo aqui é tipo Paperclid. Não dá para parar. Muito obrigada. A gente estava organizando para te ver um don'tizinho. Eu matei a Rebecca, sim. Porque eu não comi ontem a cat. Por isso que minha cidade está tremendo. As vezes você está falando, nós somos a união contra a tirania do Turmone. Essa mensagem está vindo para todos os cidadãos abaixo do rank 80. Nessa cidade. E isso é altamente legal. Mas também é a única forma de parar essa loucura. Todos nós fomos infectados com o Vivo Motal contendo uma carta do Turmone enviado dois dias atrás. Você está infectado também. Nossas fontes dizem que o Dr. Money irá enviar um antídoto amanhã. Mas não se enganem. Não irá funcionar. Mas tem um que deve funcionar. E o Dr. Money deve ter isso. Hoje, nós cidadãs dos ranks mais baixos iremos nos unir contra a tirania do Dr. Money. E pegar o verdadeiro antídoto dele. Nós conseguimos oferecer uma permissão para chamar os elevadores. O Dr. Money não será capaz... Não será capaz de pegar isso novamente para você rapidamente. Para todos que estão trabalhando para o Dr. Money. Nós não podemos ajudar ainda. Mas não pense que nós esquecemos você. Agora, essa é a nossa única chance. Juntos estamos ao nosso lado. E juntos nós iremos quebrar o sistema de uma vez por todas. Está havendo um dontezinho, viu, Kenny? Se quiser ir juntando o pessoal, o Cash falou que topa. Esse é o Dr. Money falando. Nós estamos cientes das escritas de ódio, da resistência. E nós tomamos os primeiros passos para lidar com o problema. Adicionalmente, nós fechamos as suas portas por uma medida de precaução contra um recente vírus que está solta. É muito improvável que você esteja de fato infectado com esse vírus. E essa medida de segurança é simplesmente uma forma de você evadir a infecção mais fácilmente. Por favor, fique ciente que esse vírus... Irá ser lidado com o nosso amigo Dr. Money. Pelo nosso amigo Dr. Money. E o Juntos será liberado amanhã. E são tempos difíceis, com certeza. Mas saiba que você pode sempre confiar e se confiar no Dr. Money, nosso dirigente protetor. Eu acho que eu estou infectado com esse vírus. Eu não tenho certeza se eu posso... Se essas cartas são de fato reais ou não. Eu quero saber o que está acontecendo lá fora. O que eu estou escrevendo nessas cartas? Ninguém está respondendo. O que está acontecendo com o mundo? Você recebeu a carta também da resistência? Com quem eles acham que eles estão brincando? O que eles acham que eles são? Eu espero que o Dr. Money nos proteja desses selvagens. Mas você não concorda, não é? Eu aposto que você... A Maria se juntar a eles e sacudir a forma como... Sacudir as coisas como elas são para que você carregue as coisas sem uma agenda sem baseamento. Quem você acha que você é? Me dê o meu dinheiro. Você não merece um centavo. Hum, pena que eu sou muito mais alta, amiga. Deve ser o vírus. Não tenho dúvida. Eu desejaria ter uma chance de sair e me juntar à resistência. Se ao menos eu pudesse ver o som mais uma vez. E assim, eu sinto que é o fim. Se for o suficiente, eu acho que foi um bom tempo de escrever essas cartas. Caraca. Por isso, o que eu poderia fazer? Pelo Harvey. Não pense que a resistência irá fazer alguma coisa boa por você. Justiça sempre pega você no final. Oh, meu Deus. Bom dia. Meu nome é... Ah, mais um cidadão. Myrene Johnson. Eu sou a secretária do Dr. Money. E essa é uma carta da maior importância. Eu não tenho permissão para me comunicar com você dessa maneira. Mas é a única maneira. Eu tenho certeza que você recebeu uma carta da resistência mais cedo hoje, não foi? Eu sou um dos principais fundadores do grupo. E eu tenho trabalho por muito tempo para conseguir a confiança do Dr. Money. Por essa razão, eu estou querendo escrever isso. Eu sei que... Eu sei que meu arquivo foi enviado para você ontem. Esse arquivo contém muita informação sobre mim, incluindo coisas que certamente, claramente e sem sombra de dúvida, me conectariam à resistência. Ah, eu sou quem fez a resistência. Eu sou o que fez a carta da resistência possível. Eu sou as poucas pessoas com a habilidade de abusar do sistema de entrega do Dr. Money. Qual que era o nome dela mesmo? Droga. Se o Dr. Money conseguir meu arquivo, a resistência irá perder a voz e eu estarei fadada ao fracasso. O Dr. Money pode trancar as portas, mas ele não irá nos parar. Por favor. Tenho certeza de não receber. Ele não recebeu meu arquivo. De outra forma, eu irei desmoronar. Isso tudo se acontecer. Caraca, qual o nome dela? A vida é incrível. Não é dia de pagamento. Vou comer. E é isso. Qual o nome dela? Acho que se eu ver aqui, eu vou lembrar. Caramba, eu não quero ver isso. Eu lamento informar que um dos seus patronos, Rave, que ela morreu. Caraca, velho. Mas ele morreu do vírus, né? Eu poderia ter salvo ele. Não dá, não dá, velho. É muita coisa. É muita coisa. Que se dane tudo. Você não está ajudando. A resistência não está ajudando. E o Dr. não está ajudando também. Olha para hoje. Finalmente é o dia que... Você vai podendo dar algum dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas... Impossível conseguir manter o estoque. Impossível. Não dá. Hoje não dá. É... Apenas... Eu estou pedindo o que é meu. Nada mais. O outro morreu. Não tenho o que fazer. Morreu por vírus. É... Olá. Parece que o Dr. ainda não investigou o seu arquivo. Acredito que irá acontecer amanhã. À tarde. De novo. Não dê a ele o meu arquivo. Mohane Johnson. É isso? Cara, essa... As fontes são... Muito ruins, cara. Mohane Johnson. Você tem que ler rápido. Eu não consigo ver. Mohane Johnson. Ele foi... Eu acho que ele tem confiado em mim. E eu... Fiz muito sacrifício no caminho para ter certeza disso. Mohane Johnson. Eu duvido muito que ele ia super estar de mim. Sem uma prova sólida. Eu... Eu consegui uma pequena... Um pequeno presente nessa carta. Eu sei o quão... É simples e vazio esses arquivos são. Então... Esse... É... São designados para ser. É apenas um... Um boneco bobo de corda. Mas você sabe... Talvez... Você não ligue para isso. É... 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 É a última chance hoje. Para de ficar de bobeira e apenas me dê o que é meu. Como o doutor quer. Cidadões... Cidadões... Doente... Eu e o doutor... Eu e o doutor Moni... Irei pessoalmente... É... Me certificar... De que... Ira... Isso irá... Curar os seus... Os seus... Os seus sintomas em tempo. Disponido para a compra... Começando hoje. Não dá... Não precisa apertar essa tampa não. Eu somente não tenho dinheiro. É isso. Sobrou você mesmo, né minha amiga? Antídoto. Ixi. Eu não posso... É... Ah... Vai se fuder. Eu não comprei o antídoto para mim também, minha amiga. Não comprei o antídoto nem para você e nem para mim. Sinto muito. Estou nesse barco igual a você. Eu não posso comprar o antídoto graças a você. Morro no inferno. Morro você também no inferno também. Ó... Também não posso comprar a porcaria do antídoto. Vamos morrer nós dois no inferno. O antídoto é sempre um a mais, né? Verdade. O antídoto é sempre um a mais, né? Não foi diferente dessa vez, né? Então vamos aproveitar que eu não tenho nenhum arquivo hoje. Ah, que droga. Um espaço para dormir. Ah, que se dane dormir. Eu morra. Eu estou com um vírus mesmo? Amigo, essa é a resistência falando. Talvez você tenha percebido que exatamente você estava com um dinheiro a menos capaz de comprar o antídoto. O problema aqui não é com você. É que simplesmente o Dr... É a forma que o Dr. Money... É... Está... Está colocando sobre a... É sobre a ineficiência do antídoto. A única cura do vírus está na posse do Dr. Money. O Dr. Money pode até fechar nossas portas, mas alguns conseguiram sair antes disso. Nós estamos crescendo. E nós não iremos parar para nada para libertá-los, para libertar você e seus amigos cidadãs a derrubar o Dr. Money. O Dr. Money pode até fechar suas portas, mas alguns conseguiram sair antes do Dr. Money. Ah, então tu não vai morrer. É isso. Adeus para você também, amiga. Estou no mesmo barco que você. Será que isso aqui vai abrir um buraco na parede? Sei lá. Engraçado. Agora não tem pedido nenhum. Nossa, ontem foi tipo impossível. Não dava para... Para organizar tudo isso de arquivo. Esse é o Dr. Money falando. Não acredito nas mentiras da resistência. O preço do antídoto é meramente um erro da nossa parte. O valor será reduzido instantaneamente. A resistência não será tolerada. Nós iremos encontrar os responsáveis. Nós iremos esvaziar todos os arquivos. Estudar cada um dos arquivos de cidadãs que levem à resistência. Estejam ligados à resistência. Não fique... Não fique alarmado. Eles... Nós iremos com eles. Hum? 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 Essa é uma mensagem para todos os cidadãos trabalhando nos arquivos. Você recebeu uma carta. Nós estamos esperando que você não envene todos os arquivos que vocês carregam antes do fim do dia. Falhar incompletamente irá ter sérias consequências. Não nos apontes. Ok. Oh my God. Nem fudendo que vai dar. Oh boy, mousey. Não vou mandar dar resistência. Eu estou tentando ver o negócio. Então nós chegamos a esse ponto. O Dr. Moni está esvazando todos os arquivos. Eu tenho que pedir para você novamente não enviar o meu arquivo. Você... É... Você realmente... Não deve a ele... É... Você realmente deve dar a ele mesmo que isso pareça suspeito. Ignora o pedido. Por favor. Ok. Então devia... Meu Deus. Eu só não estou mandando o dela, né? É... Obrigado. E você não ter dado a ele os arquivos... Meus arquivos... Confira em mim. Apenas segura mais um pouquinho e tudo vai ficar bem. Bom, ainda que eu morra, que se dane... Pelo menos eu espero que a resistência consiga. Que se dane... Que se dane... Que se dane... Morro... Mas ele vai comigo. Bom... Eu posso comprar um título que se dane. Não vou comprar um título nenhum. Cara... Tipo, tem um lance dos finais, né? Mas acho que é tão mais interessante... Você simplesmente... Sabe? Tomar as decisões que você quis tomar e acabou. Entendeu? Não... E não... E é isso, sabe? Se dane... Precisa fazer tudo certo. Não precisa fazer perfeito. Porque se eu fosse atrás dos outros finais... Seria a mesma coisa de que... A... A... Um jogo desse tipo... É igual exatamente... Assim, se você jogar o Paper, please... É muito mais legal quando você convive com as suas... Os seus, entre aspas, erros, né? Com as suas escolhas. Com as consequências das suas escolhas. Isso é muito interessante, sabe? Você vê a consequência. E... Mesmo que você pareça ou acha que tá fazendo certo... Nem sempre isso dá pra uma boa consequência, né? Ou pra você... Ou pra as outras pessoas que estão envolvidas na história. Então... Talvez por isso... Por isso... Eu não faço... Também tem a questão de que os finais... Os outros finais... Vai se demorar. Provavelmente eu vou ter que jogar o jogo inteiro... Pra conseguir pegar os outros finais. Esse tipo de coisa, né? Mas... Seria mais por isso... Né? Porque eu acho que eu quero viver com as consequências das mesmas coisas... Do que... Eu... Eu ver os outros finais... Por salto final. Que seria o tipo de coisa... Que eu não escolheria, etc. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E é isso. Eu não vou nem comprar comida, que se dane. Vamos morrer hoje. E vamos dormir. Ou não. Cidadão. Esse é o Dr. Money. Falando com você diretamente. Você não completou nossas ordens. Você não esvaziou seus arquivos. E você deve saber que isso é um... É um comportamento altamente suspeito. E não vai ser tolerado. No entanto... Eu ia pedir mais uma vez. Vazia os seus arquivos agora. Ou... É... Encare as consequências. Ok. Não! Eu não como há dois dias. Vamos rodar uma paradinha. Você tá indo bem. Continue. Eu sei que isso pode ser assustador. Mas é a única maneira. Por favor, não desista. Eu fico pensando, cara. Quantas pessoas sacrificaram pra ter o que a gente tem hoje, né? Eu como mulher, né? Eu posso ser um bom exemplo. Quantas mulheres sacrificaram. Eu ia falar de uma coisa que aconteceu real. Mas eu prefiro não falar. Porque é uma tragédia muito grande, né? Isso aqui é um jogo. Não quero muito falar sobre isso. Mas... Você pode dizer que você não enviou. Que isso não levou nada mais produtivo. De fato, a investigação da data dos seus arquivos parece que você... Parece que tivemos um registro de um comportamento errado. Eu acho. A carta que nós recebemos de reclamações dos seus patrões, Claire Bowman. Querido doutor. Eu, recentemente, faço parte do seu novo sistema de distribuição de dinheiro através dos cidadãos de ranking 81 a 90. Como eu não tive sorte suficiente pra conseguir um trabalho, eu venho dependendo de alguém que trabalha nos arquivos. No entanto, eles não manteram o pagamento como foi requerido. Meu requerimento foi o mesmo dinheiro que eu recebia diariamente. Oito dinheiros. Minha filha, não tem só você, não. Tá? Tinha outras pessoas. Eu matei uma coitada lá porque eu não tinha me dado conta do dinheiro. Culpa sua. 24 de dinheiros a cada três dias. Não tem como eu te pagar 24 de dinheiros a cada três dias. Impossível. Eu sei que isso não é o que você deseja. Eu sei que isso não é o padrão do nosso estimado líder. E eu sei que a compensação para seguir as regras é a maior prioridade pra você. Com isso, eu espero que você irá dar uma maneira de dar consultação. Esse sanguessuga não pode ser permitido se alimentar dos meus ganhos dessa maneira. Blá, 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 blá. Ó. E isso vai... A carta é mais longa que isso. Por um bom tempo, na verdade, parece que ela não gosta de você nem um pouco. E claro, ela não vive muito longe dos seus arquivos. A propósito... É, eu desbloquei a porta dela e eu pedi pra ela conseguir os arquivos de você. Isso não parece bom? Não se preocupe. Eu sei... Eu vou ter certeza que ela ficará protegida. Tá, amiga. Ela tem... Sabe o que é pior? É muito dessa ilusão que ela tem com o Dr. Manny, que ele se importa com o que ela diz. É alguma sensação de que ela é especial de alguma maneira. Minha amiga, todo mundo tá passando fome. Dois já morreram. E uma... Minha culpa, mas eu não sabia. Eu não sabia, não. Eu não tinha me dado conta que eu tinha que ter pago por três dias. Mas eu quero dizer, tipo... Uma tava disposta a abrir mão do próprio dinheiro. E o outro morreu, de qualquer forma. Eu acho que ele ia morrer de qualquer forma por causa do vírus. Pelo menos eu acho. Mas ele tava bastante, assim, conformado com a situação dele. E você só me pedindo mais ainda. Achando alguma grandiosidade que você é especial de alguma maneira pro Dr. Manny. Aí é isso. Eu admito que não é o padrão. O procedimento padrão é mais rei. Todo mundo ganha nesse caso. Bom dia e foi um prazer. Quero ver essa mulher vir aqui. Eu dou um suco na cara dela. A manhã de Fórmula de cara. Eu pergunto se ele teria um equilíbrio perfeito. Dá mais... Oh my God. Ah, eu finalmente recebi a resposta do Dr. Eu disse pra você que ele iria até a mim no final. E quer saber? Ela acha que realmente é porque ele se importa. Amiga. E ele me deu uma arma pra te matar com ele. Pra te matar. Esse é o meu momento. Essa é a semana de brilhar. Eu vou morrer e você vai continuar aí. Eu sou a justiça. E eu estou vindo por pra você. I don't care. I don't care. Morri. I don't care. Como a porta abriu, você sabia... Quando a porta abriu, você sabia que acabou. A última coisa que você viu foi a Claire. Apontando uma arma para a sua cabeça. A expressão dela foi da máxima malícia e alegria. Ela estava feliz em te ver. Não devia dar nada pra ela. Ninguém... Ela... Ninguém questionou os arquivos ensanguentados. Espero pelo menos que a resistência não consiga. Eu não sei, né? Não demorou muito para... O vivemento de Morenes com a resistência ser descoberto. Que droga. Ah, isso que eu lamento. Ela foi publicamente executada. E a resistência caiu. Droga! Os arquivos de Rafa e Rebeca foram removidos do sistema do doutor. E ninguém nunca falou sobre eles novamente. Caramba, que final ruim. Doutor Money. O regime do Doutor Money continua. Que droga, velho. Ah, daí vai ser muito difícil pegar um final melhor, velho. Saco! Eu vou tentar de novo. Gosto disso. O jogo me... A gente chega a tentar de novo. Só tem um final bom? Nossa, vai ser difícil conseguir, né? Queria também... Queria ver como é que seria o resultado de outras maneiras. Ah, eu imagino que eu tenho que dar dinheiro para ela. Porque só isso me salvaria, né? No final das contas. Mas eu pensei, quem sabe... Se bem que... No final 2 de 7. Eu ficaria pensando se... Deixa eu falar o que eu acho, né? Gostei. Gostei bastante. Eu acho uma pena, assim... É um jogo que... Para a quantidade de finais que ele tem... Seria bom se fosse uma maneira que isso pudesse ser de alguma forma acelerado, né? Para você não ter que jogar todo o jogo completamente. Porque todo jogo que tem esse tipo de coisa, é bom você adiantar alguma coisa. Se bem que depende, né? O Paper Please, você tem que rejogar, rejogar, rejogar. Mas eu não sei. Paper Please, ele tem um... Ele tem um... Uma linha de acontecimentos muito diferente. Dependendo muito da forma que você jogue. Talvez aqui seja a mesma coisa. É, seria... Eu não sei se eu poderia manter todo mundo, mas talvez seria um só morrer, ou ninguém morrer, ou coisa desse tipo. Tá, vamos jogar mais uma vez, vai? Mas eu gostei bastante. Eu acho legal ele... Ele me dá essa sensação de querer jogar mais. Pelo menos, talvez pegar um finalzinho um pouco melhor. Eu acho legal quando um jogo realmente tem consequências... Para os atos, para as decisões que você toma. E isso reflete completamente na história. Eu gosto muito disso. Eu estava conversando no outro dia. Não é a mesma sensação que você tem em jogos como Life is Strange. Que no final parece que todas as coisas não importam. Que dá sempre na mesma coisa. Então eu fico muito feliz. Gostei bastante do jogo. Me surpreendeu. A realidade dele é bem simples. É um pouco frustrante, inclusive. Mas eu acho que isso é de propósito. É para ser frustrante. É muito difícil você conseguir atender todos os pedidos. Muito difícil mesmo. E eu acho que essa é a ideia. Para ser difícil, estressante. E a mão... Não só você tem que fazer o seu trabalho direito. Como o seu trabalho... Nas suas mãos está a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, bem legal mesmo, cara. Bem legal mesmo. É uma pena que o Otos foi. E eu espero muito que... Aliás, acabou, né? Os três jogos. Então eu tenho que dar uma conclusão. Eu espero então que... É... Quem sabe alguém dê continuidade. Que possa esses jogos ir em preste. Porque são jogos muito, muito bons. Jogalidade muito simples. Então é mais interessante como ele consegue arrancar histórias. Pensamentos. Todo um envolvimento seu. Tendo uma jogalidade tão simples. Mas com um peso tão grande. Na história que ele tem, né? Então eu gostei bastante disso. Vamos ver aí os outros finais. Talvez eu faça os outros finais. Tá? Talvez não. Eu estou mais assim com vontade de jogar agora. Nesse momento. Para ver como é que seria outros... Outras... Outras... Outras implicações. De outras decisões que eu tome. Não sei se eu vou fazer todos os finais, tá? Se eu fizer todos os finais. Vocês vão ver aí. Né? Na continuação do vídeo. Se não, eu vou... Ou faço um vídeo bônus. Não sei. Ou vai continuar nesse vídeo aqui. Ou vai ter vídeo bônus. Ou não vai ter. A gente vai partir para a próxima série. Beleza? Vocês vão saber aí no futuro. Eu não sei. Então gente. Um grande beijo. Me diga aí o que vocês acharam. E vejo vocês na próxima. Tchau.